Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, tamo indo aqui ó, na estrada que fomos lá no Marisa, nossa que tal, é um rio aí, é um rio não, é uma represa, será? Que tamanho disso? Rapaz do céu, vou mostrar aqui, olha que tamanho de represa, olha aí, deixa eu virar aqui, pegar um pouco dela. Rapaz, que tamanho de represa cara, olha, que show de bola, vamos ali pessoal, teve uma granja muito grande aqui ó, aí vou até ali ver se o proprietário é funcionário, deixa a gente fazer umas matérias ali, uns vídeos, que a gente tem que chegar e pedir autorização, mas até ali a gente vai filmar. Abóbora, acho que é, pepino, tinha pepino, tinha pepino, não sei, pimentão, aí pimentão, parece que é, rapaz, 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 rapaz. Fala galera, então galera, chegamos aqui, tem um pessoal aqui, aqui então, é, para os inscritos entenderem melhor, o seu nome é? Osmar. Seu Osmar, o teu? Zé Mariano. Zé Mariano e o? Valdir. Valdir. Osmar, Valdir e Zé Mariano, vocês são funcionários da fazenda? Barbacena. Barbacena, aqui para frente aqui. Eu trabalho com diária aqui. É diária? É diária. Tá quanto é diária, Valdir? Aqui agora é de 21 para 3, né? 3 filhos, então nós trabalhamos para o filho de 4, que é o filho do Jardim. Sei. Que é o cara do árduo ou do árduo. Mas quanto está diária? Acho que 80. 80 reais? 80 reais. Serviço braçal assim, capinando, roçando. É, qualquer serviço é 80 reais. Fazendo cerca, essas coisas tudo. Menos cortar canto. Corta canto também, corta canto para o gado. É, tchau. Aqui a gente faz tudo pouco. É, que bom. É isso aí. Então nós viemos com o intuito de mostrar a granja. Vamos falar com o menino responsável, né? Não é verdade? Acesse o canal lá, Raízes da Minha Terra. Vocês vão estar no vídeo lá no YouTube, beleza? Beleza. Inscreve lá, Raízes da Minha Terra, que vocês vão achar o canal lá, beleza? Beleza. Olha, galera. Tudo isso aqui é estufa. Ali é pimentão, parece, né? Parece que é. É. Vou chegar lá e falar com o menino. É isso aí. Obrigado, Valdir. Osmar. Osmar e Zé Mariano. Valeu. Um abraço, pesado. Muito obrigado pela entrevista aí. Então, galera, na falta do responsável, Valdir, não é, Valdir? É o responsável aqui. Estou fazendo um carregamento, Valdir, aqui. Não, vai carregar um pouco hoje, hein? Vai carregar o que hoje? É tomate, pepino. Tomate, pepino. Você vai mostrar um pouquinho lá, dá só um pouquinho rapidão, né? Mas vamos mostrar aqui, tá? Aqui é o depósito, né? É. Legal, cara. Quantas famílias trabalham aqui, Valdir? Bastante. São umas 30 pessoas trabalhando aqui. 30 pessoas? As 30 pessoas, no momento. Família, no caso, umas 10 famílias. Por aí, né? Por aí, pra mais também, quer dizer, realmente é um por família que trabalha aqui. Entendi, rapaziada. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Valdecir Santos, canal Raízes da Minha Terra. Vamos lá? Vamos mostrar pra nós, Valdeiro? Fazendo um favor? Valdir, a chave tá no carro lá, compadre. Não, aqui o pessoal, tudo. Você mora aqui, Valdeiro? Tô parado aqui, por enquanto. Porque eu, na verdade, não sou daqui. Eu sou lá do Godói. Você é do Godói Moreira? Estive lá, tenho vídeo de lá. Aqui, no canal. Mais precisamente, é do assentamento. É, você é da 8 de abril? 8 de abril. Tenho vídeo de lá, da 8 de abril. Pouco tempo eu fiz lá. É a tua filha? É. Ei, ei, ei. Olha essa reliquinha aqui. Essa aí, Valdeiro. Que variedade de tomate aí, Valdeiro? Aqui nós temos o caniate, o saladete. Saladete. Quantas estufas tem o total? De tomate é 16. Ave Maria! Aí tem mais as plantações no campo. Pimentão, berinjela. No campo é aberto, no caso. É, é aberto. Abobrinha. 16... Só de tomate. Ou seja, assim. É, 16 estufas assim, só o tomate. Fechado. Entendi. Daí, estufa mesmo, também tem mais duas de pepino aqui. Duas de pepino e pimentão. Pimentão, deu pimentão que eu não... É, no campo, aberto, né? Porque o pimentão pode tomar chuva, normal, né? Rapaz! Opa, que susto! Recebemos um pessoal aqui. E o pepino, esses pepinos, eles saem para conserva ou para consumo de mercados, essas coisas? É, para consumo de mercados. É, mas para conserva não sai? Não. Porque tem um pepino próprio para conserva, né? É um pepino pequeno. E o trabalho? Para consumo de mercados. Esse aqui é o pepino japonês. Esse também? Deixa eu mostrar um pé de pepino japonês. É a mesma coisa? É. Todo levantado, tudo amarrado. Tem que ser? Tem que ser tudo bem. Que show de boa, cara. Bonito, é, cumpadi? Um dia, esse... Não lembro de ter visto esse tipo de... São quantas, assim? Duas? Duas. Essa e essa? É. Só tem um aqui no caipira. Esse é o caipira, né? Debaixo é o caipira. E qual o tempo de colheita tem? Todo dia tem que colher? Um dia sim e um dia não. Mais precisamente. Vocês colheram hoje? Aí vai colher depois da manhã? Depois da manhã. Já dá outra carga? Dá outra carga de novo. É, porque esse pepino aqui está quase passando, né? Ou não? Não, isso ainda não. Depois da manhã ele vai estar no ponto. Que show. O cavabão foi tirado hoje. Sim, é que eu estou vendo. É, que para a gente leigo que não entende, a gente acha que ele já está grande demais. Mas ele é bem maior, né? É. Depende da variedade. É que eu estava falando. Esse é uma variedade para a salada. Não é humildinho. Esse aí vai para o Seasa, vai para... Vai para o Seasa. É tudo para o Seasa? Tudo para o Seasa. Toda a produção daqui, Seasa? Vai para o Seasa. Em Londrina? É, em Maringá. Maringá. Sim, tem o Seasa e Maringá também, é verdade. O Maringá daí, dali ele distribui para o mercado. Aham. Que show de bola, cara. É uma coisa diferente. A gente tem mostrado... É Valdinei, né? Valdir. Valdir. Valdir, zagueiro da seleção, né? É, Valdir. Tem o Valdir, Márcio Santos. É. Tem o Valdir. Tinha, tenho no canal, de várias estufas, assim, de tomate. Mas não em grande escala, assim, entendeu? É, de pepinos, né? Pepino japonês, né? Que eles falam. E o pepino comum, que é o caipira, que eles falam também, né? É, um fala comum. Esse aqui é o tradicional. É aquele pepino que dá na rama, ramifica no chão, né? É. Aqui vocês trabalham com ele estaleirado, no... É, poder erguida. Poder erguida. São duas linhas de fios. Tanto um pé para lá, como um para cá, né? É. Dá doença, Valdir? Dá. Ah, tudo tem doença, né? É, tem que estar em cima. Tem. Podemos subir um pouco para cima aqui? Vamos ver. Show de bola, tá? Aqui é só estufas de tomates, né? É, para cima é. Só tomates. Então, eu vou mostrar primeiramente. Olha o que é tomate naquilo ali, compa. Rapaz, mas 16 estufas é muito. O carro-chefe é o tomate, né? É o tomate. O tomate já está com quantos meses de colheita, Valdir? Está há um mês agora, um mês e pouquinho. Olha que coisa. Vocês tiram as primeiras folhas? Tiro. Depois de um tempo eu tiro. Para facilitar a colheita, né? É que é muita doença por baixo também, você tira as folhas e vai... Ele não pega tanta humildade, né? Não tem tanto sobreamento, né? Não. O fruto ele recebe mais o sol. É. É isso? Mesmo com sombrite ele recebe o sol. Ele recebe o sol. É verdade. Bonitos os tomates, hein? Olha. Aqui é assim para cima e aqui já é para lá. É. Diferente. Tudo tem uma... Uma dinâmica, né? É. Como se... Depende do... Aqui para lá e aqui para cima. Então, ou seja, o vento que vem lá bate nesse aqui e não vem nesse aqui. Não. O que vem daqui bate aqui e não vai no outro de lá. É. Legal. Onde é você, Valdir? Mostrar o... O plantio de... Pimentão. Pimentão. Não tem pimentão, dirigente? O... Valdir, quantas caixas de tomate... Sai daqui por semana? Ou é... Ou é... Cada dois dias? Cada um dia? Por semana? Depende do... Que às vezes fica um... Tá um dia sem colher, fica dois... Dois dias sem colher, daí ele... Dá mais, no caso. A produção de... De... Semanal. De caixas que vão para o Serraço. Daqui. São umas 1.500 caixas de tomate. 1.500 caixas. É. Por semana. Por semana. Por aí. Isso é porque a colheita já está com um mês. Um mês e pouco já. Nas primeiras colhetas vai mais. No começo. Na verdade agora está no... No auge, no pico. Legal. No começo é pouco, daí depois no fim... Agora é... Agora é... É no pico da colheita e depois daqui um mês. Mais em diante ela começa a fracassar. Comece. Fracassar como se fosse o início da colheita. Como se fosse o início. Ah, não entendi. Fica só um pontinho em cima e fica menos. Aham. Isso aqui é tudo mangueiro de gotejamento? É. É... Não são utilizáveis lá, né? Descarte já, né? Descarte. Estão nos bags para descarte. Sim. Legal. Tudo tem uma logística, né? Tem que ir fazendo o... O cronograma correto do espaço. É grande aqui, esse espaço? É. É grande. Ali está, pelo jeito, então aqui não é habitado. É. Uma edificação. É habitado? Tem gente morando ali? Tem. Pessoal que trabalha aqui mesmo. É. Tem mais um funcionário que trabalha aqui, que mora aí. Que legal, cara. Essa represa é muito grande, né, Valdir? É. Aí, compadre, ó. O que eu falei para você que era pimentão mesmo, acertei. Exatamente, não conhecia pimentão, né, Valdir? Pelo amor, né? A raiz da minha terra ainda diz que vem da roça, né? Mas nunca montou no cavalo. Né? Não, mas graças a Deus já de tudo um pouco. Isso aqui fica a campo aberto. Tanto isso como a berinjela. Uma berinjela. E lá? Tem abobrinha ali. Abobrinha também? Abobrinha menina. É. É. Legal, cara. Já fica no tempo aberto também, no espaço aberto. Não, mas tudo no, 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 tudo elevado, que nem o pepino. É, porque se ela der no chão, ela pode pegar a umidade de terra e apodrecer, né? A umidade de terra e apodrecer, né? E para você trabalhar também por cima das ramas, também não tem como. Verdade. E ali você trabalha no meio delas, fazendo a colheita, né? Não tem gente trabalhando aí. O pessoal está colhendo lá também. É. Aí o pessoal que trabalha aqui são fixos ou diários? São fixos. É? Deixa eu filmar essa abobrinha aqui. É show de bola. Olha, compadre. Essa aqui está no ponto, Valdir? Eu sei como já é o... Tá. Está no ponto já de colheita? É. Olha, agora. Que show de bola. Bonita a plantação, né, compadre? Olha, que pepino aqui, ó. Olá, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. É uma... É gratificante você estar assistindo. Tem que ter o olho apurado, né? Para estar cuidando. Tudo bem, menino? Sim. Como que é o teu nome? Priscila. E o seu, moça? Elisabeth. Elisabeth, são funcionários aqui da... Aqui é o quê? Uma granja, um... Como funciona isso aqui? É uma horta? Como que funciona o nome? Não, tem que ser um estufa. É, são estufas. É. Compadre, como é que fala? Quando tem bastante plantação assim de verduras, leguminosas, assim... É... Hortas, né? Não, sim. Horta, né? Olha, que é abobrinha de árvore. É, que é abobrinha Itália. Hã? Abobrinha Itália. Eu conheço por abobrinha de árvore. Abobrinha Itália. Começou na produção, né? Ou já... Ah, não. Já tem uma grande. Já foi colhida já. Tem uma grande. Deixa eu filmar ela aqui. Abobrinha Itália. Sim. Essa aqui não necessita estar erguida, né? Não. Já foi colhida. Foi colhida algumas já, né, o Vodê? Já dá para ver os talos, pessoal. Esses talos aqui já onde foram colhidos, ó. Nossa. Ah, uma pergunta, Vodê, que não quer cessar. Uma coisa que vou perguntar se vocês plantam. Quiabo? Não. Não plantam? Não. Por enquanto nunca foi plantado aqui. É. O quiabo seria uma coisa que, né, tem comércio, né? É. Mas, na verdade, tudo que vocês plantam aqui tem comércio. Hoje, o que você planta, planta com amor e carinho, tem comércio. Mas gostei de ver, ó, Vodê, parabéns pela iniciativa, por estar trazendo ao conhecimento dos nossos inscritos, que muitos moram nas grandes capitais lá, que se foram, mudaram para lá, né, muitos anos, e aqui não retornaram. Então, hoje, eles matam a saudade olhando os vídeos aqui do Raiz da Minha Terra. É, porque nós estamos com 663 vídeos já postados. E locais ali, você conhece Bentivy, conhece Arapuã, essas coisas, você é de lá, você sabe. Temos vídeos tudo aqui. Romeópolis, patrimônio do Nilo, o alto patrimônio que eles falam, Roselândia, Alto da Saúde, Alto Boa Vista. Temos tudo aqui no canal. Tem tudo lá. Romeópolis, ali você vai ver o Renatão Croceta lá no Lajeadão. Arapuã, o teu local lá que você disse que é originário, 8 de abril nós temos lá. Tem um pessoal ali, acho que você vai até ver, conhecer alguém lá, que eu não conheço ninguém. Pessoal que está reformando a quadrinha ali no centro, ali tem uma quadra, sabe. Eles estão fazendo uma mureta, vão cercar tudo em volta para a bola não ir para o meio do mato, para eles brincarem uma bolinha. Estão revitalizando, show de bola lá, fiz uma matela. Obrigado, Vodê. De nada. Galera, você gostou do vídeo? Senta o dedo no like, Vodê Sir Santos, Raízes da Minha Terra, aqui direto da Chá. É um sítio, qual que é o nome de sítio? Barbacena. É sítio Fazenda Barbacena, né? É a Fazenda Barbacena. Eles disponibilizaram um local aqui para plantar essas variedades de legumes e hortaliças aqui, pessoal. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera.